Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vim trazer parceria nova, indicação nova aqui pra vocês de moda íntima, pessoal. Vou trazer hoje a MR Moda Íntima. Eles ficam aqui no Moda Center Santa Cruz e trabalham com moda íntima, lingerie aí pra vocês, com peças bem baratinhas. Tanto aqui, minha gente, no microfibra, quanto também no poliamida, tá? Trabalham com opções masculina e também feminina. Eles enviam pra todo o Brasil, nas excursões, a partir de 200 reais em compras. Eu já vou mostrando aqui pra vocês, ó, opções de conjuntinhos, que tá super lindo e infantil. E Matheus, né, que é o proprietário, ele já vai nos ajudar aqui a mostrar um pouquinho. Tudo bem, Matheus? Tudo certo, pessoal. A gente vai mostrar um pouquinho das variedades desse conjunto, né, que tá super fofinho. Olha que linda as opções, pessoal. Tudo isso aí é opções de estampa, né, Matheus? Isso, tem ele liso também, dos tamanhos MG. Certo. Pode ser disponível. MG. Aí, no caso, esses aqui ficam quanto, Matheus? Ficam de 7 reais. 7 reais, gente. Com bojo, menina moça. Com bojo, menina moça. Gente, tá lindo. Tanto liso quanto estampado, tá? Aí, tem também assim, pessoal, olha, esse aqui é no poliamida, você falou? Isso, material de primeira, poliamida essas calcinhas, MG e GG eu vou ter disponível dela. Muito bom, minha gente. MG e GG, você falou que fica? MG fica de 6 e a GG fica de 7 reais. Fica de 7 reais. Aí, aqui, ó, opções também de cueca. Dessa que a gente mostrou, tem essas outras cores, né, Matheus? Isso, tem todas essas cores disponíveis, todas a pronta entrega. Olha, gente, variedade de cores aí pra vocês, viu? Muito legal, porque ele tem uma cartela de cores muito boa, viu, minha gente? Então, vale muito a pena vocês conferirem. Então, MG fica no valor de 6 e GG, 7 reais. Aqui tem também opções de cueca no poliamida, gente. Essas cuecas, elas são perfeitas, né, o acabamento muito boa. Qual o valor, Matheus, dessa daqui? A gente vai ter disponível do P ao GG, essas cuecas. Do P ao G fica de 8,50 e a GG de 9,50. Muito bom. Todas elas são de poliamida, malha fria, muito boa mesmo. Até aqui o bojo, são dois bojos, né? Então, são forrados, dois forros. No caso, você tá falando que é dois forrados, é isso aqui, viu, minha gente? Na parte do cois. Um bojo aqui e por dentro vem outro bojo também. No caso, dois tecidos. Ótimo, perfeito. Gente, eu vou mostrar mais opções do Matheus aqui, ó. Mas antes eu vou passar o endereço deles. Eles ficam aqui no setor verde na Rua J. Número 14, o número do box. E aqui é o número da marca dele, o nome da marca, né, MR Moda Íntima. Com o Instagram pra vocês seguirem. E tem o número, tá, pessoal, pra vocês solicitar o catálogo. Lembrando que catálogo é só através do WhatsApp, tá? Aí tem aqui também, ó, opções de conjuntos, tá? Esses aqui, ó, minha gente, é no microfibra. Tá de quantos daqui, Matheus? Qualquer conjunto, ficam de R$12,00. A gente tem opções também de R$13,00. Todos disponíveis. Vamos ter alguns modelos que a gente vai dar mostrando. Todos do tamanho P até o GG. Perfeito, gente. Então, esse aqui é R$12,00, tem até o GG. Esse aqui é opções, né, de... Sol Sutiã. Sol Sutiã. Aí também é no microfibra, né, Matheus? Esse daqui tem uma alça bem reforçada. Qual o valor desse daí? Esse daqui fica de R$11,00. Vamos ter várias cores reforçadinho. Vai ter ele tanto de renda, como também ele liso, disponível. Algumas cores também vamos ter. Aí tem esse aqui, ó, opções mais de conjunto que a gente tava mostrando aqui, ó. Tem ele tanto assim, tem ele com a renda só na parte de baixo. Tem ele assim também. Olha como tá lindo, gente. Esse daqui, R$12,00. E um alguns modelos que é de R$13,00, né? Isso. No catálogo a gente vai ter outros modelos disponíveis também. Entendi. Lindo, Matheus. Olha que lindo. Aí tem assim, ó, no azul com outras cores, mesclado. Gente, tá lindo demais. Nossa, é de renda. Perfeito, gente. Tá lindo, né? Então... Vamos utilizar assim também. Ah. Esse aqui fica no tamanho MG. Vou ter várias cores disponíveis. Aham. Tipo um topzinho. Aham. Com a calcinha fio, toda de renda. Vamos ter. Eles assim disponíveis. Várias cores. Perfeito. Esse também fica R$12,00? Esse daqui fica de R$9,00. Eita, gente. R$9,00 o conjunto, amigo. Babado, viu, minha gente? Tá hiper barato. R$9,00 o conjunto e ainda vem com bojo a parte de cima. Aí tem mais opções assim também, viu, gente? Ó. Opções de conjuntos assim, que é sem o bojo. Todo na renda. Esse tá quanto? Esse também fica de R$9,00. R$9,00. Tamanho único. Esse daqui é o Menina Moça sem bojo, né? A gente mostrou com bojo. Vamos ter ele disponível também sem bojo. Esse daqui, esse daqui eu vou ter do P ao G. Vou ter disponível em várias estampas também. Tem alguns aqui disponíveis. Olha, várias estampas, viu, pessoal? Tá muito legal. Sempre saem estampas. Aí essa fica quanto? Esse daqui fica de R$6,00. R$6,00. Aí assim, esses croppedizinhos com bojo, fica quanto, Matheus? Esses croppedizinhos, ele fica de R$11,00. R$11,00. Vou ter eles disponíveis nos tamanhos MG. Ele tem a alça pra regular, bem trabalhadozinho no coxo também. E vou ter algumas cores disponíveis. Sempre tá saindo cores também. Muito bom. A gente vai ter disponível vermelho, rosa, preto. Vermelho, rosa, várias cores vai ter disponível. Aham. Sempre tem. Perfeito. Olha, gente, aqui as cores das cuecas que a gente tava mostrando. Olha a paleta de cores deles, como é grande. Variedade, viu, minha gente? Tem aqui mais também, ó. Que são tamanhos, né? Que tamanho você falou, Matheus? Que tem? A gente vai ter disponível as cuecas do tamanho P até o tamanho GG. Perfeito. Todas essas cores, sempre com cores novas também, sempre vai ter uma cartela bem recheada de cores. Ótimo. Aqui é opções das calcinhas que a gente tava mostrando, não é isso? Vamos ter disponíveis também esses conjuntinhos que eles são sem bojo. E eles ficam disponíveis nos tamanhos MG também, vou ter disponível eles. Muito bom, gente. Vou ter eles disponíveis tanto estampado como liso também. Quanto no liso. Isso. Muito bom. O comitinho fica de nove reais. Muito bom. Disponível em várias estampas. Sempre tá saindo estampas novas também. Aham. Disponíveis aí pra vocês. Muito bom. Gente, pode comprar com o Matheus, que é a MR Mosa. É de confiança. Eu já conheci o Matheus e agora ele tá botando o negócio dele. Vamos aí começar a comprar com o Matheus. Vale muito a pena vocês conferirem. Dá essa força, principalmente o Matheus tá começando o negócio dele. Só que ele já trabalhava antes com outro parceiro meu. Mas agora, gente, é de confiança. Faça o pedido com eles. Envia pra todo o Brasil, né? Duzentos reais e compra o Matheus. Já tá enviando. Pode surtir a mercadoria, né? Pode escolher qualquer produto. Muito bom, gente. E aqui é um pouquinho do que a gente tem disponível. Quando você entrar em contato com a gente, a gente vai mandar o catálogo. E lá vai ter várias opções também, além dessas daqui. Outras cores também disponível pra você dar uma olhada. Arrasou. Pra poder fazer o pedido com a gente. Arrasou, Matheus. Olha, gente, o endereço é esse, tá? Setor Verde, na Rua J, Box 14. E aqui tem o endereço, tem também o Instagram pra vocês seguirem. E também o contato, tá certo? Quero agradecer ao Matheus pela atenção, né, minha gente? Desejo aí sucesso, viu, amigo? Obrigado. Deus abençoe. Até mais. Falem com eles, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês vão gostar do atendimento. Ele é super simpático. Sem contar, viu, que é de confiança. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like. Não esquece de ver através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Isso ajuda muitíssimo, né? Nova parceria aqui pra vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.